Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça Pra Cima, momento do nosso encontro diário onde podemos falar sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada de verdade pela sua companhia e obrigada também a você querido semeador de boas novas que nos acompanha a cada dia e que tem tido a visão correta sobre o trabalho que fazemos aqui na rede boas novas de televisão que é transmitir Jesus a cada dia em tudo que fazemos, em tudo que falamos mesmo quando isso não seja um tema que a gente possa chamar de bíblico, seja um tema do dia a dia mesmo assim nós buscamos transmitir Jesus, porque o que Jesus faz é garantir pra gente uma vida plena e abundante e por isso que tudo que a gente faz tem a ver com essa questão da abundância de vida Obrigada pela sua companhia, obrigado querido semeador de boas novas que nos acompanhando tem orado por nós, tem também contribuído pra que nós possamos cumprir a nossa missão a nossa oração contínua é que o Senhor possa estar mantendo a sua boa mão de graça e misericórdia sobre a tua vida e te também garantindo a visão correta de semear no reino de Deus porque isso foi Ele mesmo que nos ordenou e por todo mundo e falar do Evangelho das boas novas de Cristo a toda criatura no Cabeça pra Cima de hoje nós vamos falar exatamente de Bíblia vamos conversar sobre Bíblia, porque eu acredito que você já saiba que a Bíblia ela é comprovadamente, comprovado por pesquisa, o livro mais lido em todo o mundo e em todos os tempos na verdade só não lê a Bíblia quem não quer, porque existem Bíblias de todos, pra todos os gostos pra todas as pessoas, pra todos os públicos em diferentes linguagens, com diferentes objetivos sempre garantindo a transmissão da palavra de Deus a grande questão é que quando a gente vê esse volume de versões da Bíblia fica uma pergunta, será que todas elas e nessas diferentes formas elas mantêm fidelidade, por exemplo, ao texto original aquele entregue pelo próprio Senhor Deus, pra nos orientar a Bíblia, a palavra de Deus quais são os cuidados que a gente precisa ter quando vai comprar uma Bíblia? precisamos ter cuidados? como é que você escolhe a sua Bíblia? essas questões é que nós queremos refletir no programa de hoje quando vamos conversar com especialistas sobre a Bíblia e suas diferentes versões começamos com o nosso informativo uma visita a qualquer livraria religiosa é suficiente para perceber que há vários tipos de Bíblia no geral, o acesso a versões diferentes oferece boas oportunidades para compreender melhor a vontade de Deus são muitas as opções de Bíblias de estudo disponíveis em português algumas já bem conhecidas e tradicionais e outras que tentam inovar em alguns pontos essas Bíblias são uma espécie de comentários bíblicos resumidos os comentários bíblicos são obras teológicas que trazem análises aprofundadas sobre textos sagrados expondo opiniões extensas de especialistas e apontando o significado de um trecho de acordo com o contexto cultural, social e econômico da época pela perspectiva de vários teólogos desde que o alemão Johann Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia em 1450 o texto sagrado é o livro mais vendido do mundo com uma tiragem estimada entre 6 e 8 bilhões de exemplares o Brasil acaba de se inserir na história da Bíblia ao se tornar o maior produtor da escritura religiosa e registrar a impressão da centésima milionésima edição o feito histórico aconteceu na gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil em Baruerim, São Paulo onde são rodadas entre 30 mil e 40 mil obras sacras por dia ou seja, uma Bíblia ou o Novo Testamento a cada 3 segundos que bacana, né? Que bacana a gente tem que, a nossa oração é de que esse volume de Bíblias produzidas ela possa realmente se refletir fazer diferença no dia a dia de cada uma das pessoas não só do Brasil, mas também do mundo mas que possa fazer diferença no nosso país hoje a gente vai conversar aqui sobre a Bíblia e suas diferentes versões no sentido de que você possa entender as diferenças existentes entre elas possa ter facilidade aí na hora de escolher a sua Bíblia ou as suas Bíblias porque quando a gente gosta mesmo de ler Bíblia não dá pra ter só uma, né? é legal a gente ter várias assim você vai completando, vai vendo uma coisa vai vendo outra mas quem vai explicar tudo isso pra gente nos ajudar são os nossos especialistas de hoje tenho a honra de receber aqui no estúdio pastor Israel Belo de Azevedo ele que é pastor da Igreja Batista Itacuruçá lá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro e é também autor de 50 livros e dos estudos da Bíblia Sagrada Bom Dia! Pastor, que alegria tê-lo aqui na Cabeça Pra Cima! Totalmente minha estar com você, com todo o pessoal que participa conosco aqui agora, os companheiros aqui que estão em casa com a gente, né? Muito bom! Ainda mais com esse tema, né? Pois é, né? É o tema central da vida, né? A Bíblia, a palavra de Deus, a inspiração pra viver, né? É verdade, é verdade, pastor E ainda, né? Quer dizer, o senhor que também acabou de eu não sei se a gente pode falar assim mas de lançar uma nova Bíblia aí, né? A Bíblia, bom dia, essa Bíblia que a gente está falando Bíblia Sagrada, bom dia Isso aí, eu vou apresentar os nossos convidados daqui a pouco eu volto e apresento melhor A Bíblia Sagrada, bom dia, tá bom? Muito obrigada por estar aqui com a gente, senhor querido Também conosco, com muita alegria o Assir de Jerônimo Júnior, ele que é secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Olá Celeste, é uma alegria pra nós da Sociedade Bíblica estar aqui pra tratar de um tema tão importante e um tema que faz parte do nosso dia a dia, né? Verdade Trabalhar com a causa da Bíblia no Brasil é um grande desafio, uma grande missão e estamos aqui pra falar um pouquinho mais e contribuir nesse conhecimento tão importante pra igreja evangélica brasileira Perfeito, Sociedade Bíblica que está aí com essa marca fantástica, né? de tantas Bíblias por dia de aí assumindo uma liderança, né? com destaque, muito bom Sim, a gráfica da Bíblia em 2011 chegou a esse número, né? 100 milhões de Bíblias produzidas na gráfica da Bíblia Agora já está chegando aí a 150 milhões de Bíblias produzidas Uau! Fantástico! Maravilha, né? Realmente, glória a Deus Glória a Deus por isso Gente, e completa o nosso time de hoje o querido Marcelo Medeiros ele que é pastor da Assembleia de Deus Cidade Nova aqui no Rio de Janeiro uma alegria tê-lo aqui, pastor Parafraseando, na verdade reproduzindo me apropriando das palavras do pastor Israel Belo de Azevedo alegria totalmente minha porque a Bíblia é a minha paixão desde os meus 7 anos de idade me conectei com esse livro através de uma antiga produção em fascículos, onde os textos eram colocados ao lado de imagens e aquilo produziu em mim um profundo desejo de ter acesso à Bíblia mas tudo que eu tive na minha infância dada a dificuldade lá pela década de 80 tudo que eu tive foi aquele novo testamento dos Gideões depois eu recebi da minha professora de escola bíblica dominical minha primeira Bíblia na versão Almeida revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil e de lá pra cá esse livro tem sido a minha paixão o formador de toda uma base ética moral, espiritual e a fonte de vida de conforto e tantas outras coisas que eu poderia me alongar pelo dia todo aqui dizendo da importância da Bíblia pra mim por isso uma alegria minha em estar aqui nesse programa na companhia de pessoas tão tão relevantes na causa da Bíblia é isso aí é isso aí é uma coisa incrível a Bíblia é uma coisa incrível porque é um livro assim tão antigo tão antigo e tão atual e a gente fica assim olha, no Cabeça Pra Cima a gente já está aí fazendo o programa 2300 e tanto são muitos programas temos mais de 10 anos 10 anos passados já fazendo Cabeça Pra Cima e aqui a gente fala sobre muitos temas eu acho que não tem um tema que a gente não consiga contextualizá-lo ou pegar a Bíblia como base de informação daquilo que a gente fala nos mais diversos temas saúde, educação ética, moral tudo, tudo, tudo a gente vai e consegue encaixar não é pastor? impressionante como que um livro tão antigo ele consegue ser tão atualizado e ter tudo dentro dele tudo dentro dele eu já ouvi testemunhas aqui de pessoas que me disseram assim eu comecei a ler a Bíblia para desafiar a minha mãe porque ela ficava dizendo que a Bíblia tem tudo que a Bíblia é isso que a Bíblia é aquilo e eu fui ler uma cientista e ela dizia eu fui ler a Bíblia para poder provar para ela quanta besteira ela ficava dizendo para mim e hoje é uma pessoa que chega e fala da Bíblia a Bíblia foi o conteúdo transformou mudou em vez dela desmentir a mãe ela foi pedir perdão para a mãe porque estava tudo aí mesmo tudo aí mesmo tantas versões ajudam ou atrapalham? eu penso que as versões sobretudo aquelas preparadas por organizações que tem uma história são de grande valor porque Celeste a linguagem língua portuguesa especificamente a linguagem muda muito as palavras vão mudando de significado mesmo uma versão mais clássica como a ao meio da revisada atualizada no Brasil se nós pegarmos essa mesma versão na sua primeira edição para hoje houve pequenas mudanças porque as pessoas não falam as mesmas palavras eu que sou um sessentão as palavras que eu ouvia hoje não se usam mais ou elas mudam de significado por exemplo mordomia no mundo cristão todo mundo entende quando você fala assim olha é preciso ser mordomo das coisas de Deus mordomia tomou um outro sentido você não pode usar mas mordomia é alguém que quer se aproveitar do bem público para interesse particular a palavra se desgastou por exemplo só para ilustrar então uma nova versão se fosse o caso que tivesse mordomia não é o caso não poderia mais usar porque a palavra ficou prejudicada outra coisa uma vez você falou dessa moça eu fui conversar com um desembargador e a esposa dele uma juíza ficou ao longe e a conversa nossa foi se desenvolvendo ela se aproximou ela disse olha eu não consigo entender a Bíblia a gente imagina uma pessoa que uma juíza federal passou por um concurso uma peneira uma pessoa ilustrada ela não conseguia compreender no caso dela não era próprio por causa das palavras ou da sequência da Bíblia mas porque os valores eternos eram muito elevados eu imagino assim então é preciso que também ela seja contextualizada as versões são necessárias muito necessárias e fazem bem o nosso problema que nós pegamos ali o caso do Marcelo ele se acostumou quem sabe numa versão ele já até decorou ele sabe até em que lugar está aquele versículo aí vem uma outra versão ele fica meio e agora como é que eu faço há pessoas que preferem ficar na mesma mas só que há uma versão diferente como você mencionou muito bem na sua introdução nos ajuda às vezes perceber significados que antes não percebemos verdade porque a palavra mudou o que quer dizer isso a gente vai estudar então vale a pena ter em casa como você mencionou não uma mas várias versões é verdade e é importante destacar que a Bíblia ela continua sendo a mesma o texto a mensagem de Deus é o mesmo agora a forma como nós recebemos essa mensagem o receptor dessa mensagem precisa entender o que está lendo lembrando por exemplo de Lutero na sua tradução da Bíblia para o alemão ele falava assim sobre a importância de fazer Moisés falar alemão e isso é importante para nós hoje fazer com que a palavra de Deus alcance todas as pessoas na forma que elas possam entender o que estão lendo e o que o senhor comenta pastor Israel é sério porque quantas pessoas já falou assim eu leio a Bíblia mas não entendo não somente fora da igreja mas dentro da igreja gerando até incompreensões um ensino às vezes incorreto e que por falta de uma leitura correta de uma boa tradução de uma boa versão não consegue entender qual é a mensagem de Deus a síntese de tudo isso é a Bíblia precisa ser compreendida por todas as pessoas é verdade meu tio senhor Marcelo eu tenho uma classe em que nós lemos a Bíblia em voz alta em diferentes versões e depois eu apareço para responder as perguntas aí tínhamos uma irmã muito querida que não aceitava de modo nenhum a versão nova tradução na linguagem de hoje e as perguntas dela na verdade eram de natureza vocabular aquela palavra significa o que eu falei irmã compra na linguagem de hoje que você vai entender ela resistia resistia aí um dia eu fui na livraria na Tijuca aí o gerente falou teve uma irmã aqui da sua igreja foi é e ela comprou na linguagem de hoje foi uva que bom agora ela tem aquelas perguntas ela tem outras perguntas porque ficou mais profunda ela não pergunta mais sobre palavras mas o significado das coisas então por exemplo ela perguntava assim porque é muito legal né a Bíblia diz assim aquele que não aceitara Cristo morrerá mas todo mundo vai morrer é uma linguagem difícil de as pessoas entenderem que ali era morte espiritual diferente da morte biológica né eu acho que correto eu entendo dessa mesma maneira eu só gostaria de frisar uma questão existem versões de Bíblia porque pelo menos o Antigo Testamento ele foi inspirado em hebraico no seu texto na majoritariedade do seu texto exceto uma pequena parte em Aramaico e alguma pequena parte em Aramaico assim no livro de Esdras e no livro de Daniel então versão de Bíblia surge para colocar uma palavra inspirada de Deus à disposição de outros povos e de outras línguas a história das versões de Bíblia ela tem que ser perdão pelo uso né mas eu entendo o meu entendimento é de que para se refletir versão de Bíblia tem que se ir nesse aspecto histórico botar o texto que é um texto em hebraico né e numa cultura hebraica em princípio e aí surge a primeira versão a septuaginta quando aparece o Novo Testamento inspirado majoritariamente em grego também ou na totalidade aí vai se passar um determinado tempo vai aparecer a versão síriaca depois vai aparecer a versão vulgata latina que que é isso é no império onde as pessoas falavam a língua latina porque Roma havia atingido o seu apogeu é foi necessário já o cristianismo até já como religião não sem resistência não sem resistência mas foi necessário que se colocasse parece que a escola de Alexandria teve um grupo teve umas escolas que resistiram profundamente essa versão na vulgata latina inclusive a palavra vulgata divulga o povo né popular então o intuito de uma versão de bíblia quando a gente lê sobre a ótica histórica é popularizar a mensagem de Deus tirar da prateleira do alto da prateleira onde nem todos acessam e colocar ao acesso de todos essa é a primeira reflexão a ser feita vai ter algumas ondas por exemplo durante a idade média a igreja estaciona eu não vejo um esforço são os reformadores que irão trazer um esforço de colocar a bíblia para porque já não se falava mais latim o império sacro império romano já havia caído então o inglês precisava da bíblia na sua versão Lutero foi corajoso assisti o filme Lutero e chegou eu estou me arrepiando enquanto eu lembro agora Lutero foi corajoso porque ele fez aquilo sob ameaça de morte traduzir a bíblia aquilo era considerado um pecado gravíssimo porque olha que coisa a bíblia só poderia existir na versão latina então a missa também as missas eram celebradas em latim então o esforço é colocar ao alcance de todos e isso é muito bacana a gente poder entender como primeira linha que as diferentes versões elas são necessárias e elas têm esse grande objetivo mesmo eu acho bacana quando você pega uma bíblia por exemplo como a bíblia mensagem que ela tem uma linguagem assim muito coloquial e aí a galera que gosta não gosta muito de uma leitura mais tradicional lê aquela bíblia e se encontra a mangá que é sensacional sensacional que você a bíblia da mulher que ela vai falar coisas ali mais direcionadas para a mulher a bíblia do executivo que vai falar então eu acho que isso tem um significado você falou uma coisa muito importante as pessoas às vezes tem que entender que há uma diferença entre uma tradução e uma paráfrase então por exemplo a maravilhosa a palavra é essa mesmo maravilhosa a mensagem de Eugene Peterson é uma paráfrase qual é o propósito dele se Deus inspirasse a bíblia hoje como é que ele falaria vamos dizer assim claro que é uma ousadia necessária então ele fez esse trabalho um trabalho que ele fez voltado para a sua igreja local e depois alcançou um voto extraordinário mas é uma paráfrase a pessoa tem que saber disso as palavras não são as mesmas as outras são traduções mesmo a linguagem de hoje é uma tradução com um grau mais de liberdade no português moderno mas a outra importante distinção que você mencionou muito bem são as bíblias de estudo então você mencionou a excelente bíblia da mulher que eu nunca li por razões óbvias mas vale a pena tem bons comentários então a bíblia de estudo os homens de feio lê a bíblia da mulher inclusive eu conheço homens que mudam a capa para usar devido aos comentários ter um alto grau de profundidade teológica e prática eu falo de brincadeira eu diria homens e homens mas então as bíblias de estudo eu devo dizer uma coisa para você Marcelo eu era contra bíblia de estudo tem que ter a bíblia e a pessoa leia mas depois que eu me tornei pastor isso é tem pouco tempo só 17 anos eu percebi que as pessoas liam mesmo na igreja 50 anos de igreja e não entendiam a partir daí eu passei a ver a validade da bíblia de estudo que é o que? tem a bíblia o texto normal e embaixo ou no centro tem uma explicação nota explicativa de uma explicação e ficou claro o que está o que o autor está querendo falar a geografia é diferente da nossa os costumes são diferentes dos nossos então tem que trazer isso para os dias de hoje então as bíblias de estudo são muito importantes então as versões e as bíblias de estudo são instrumentos são recursos de Deus para tornar o livro de Deus mais em alto relevo mais próximo da gente eu me lembro permitir que a gente possa realmente entender olha gente eu preciso ir para o intervalo porque eu já super estourei o tempo eu vou para o intervalo a gente volta e continua conversando ainda sobre essa questão tá bom? vamos lá em casa como é que você trabalha isso como é que você lê e estuda a bíblia você tem uma bíblia que você gosta mais da linguagem dela tem essa coisa de linguagem que é um negócio muito bacana eu por exemplo tem aquele versículo que fala porque o senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos não sei nem qual é a versão que escreve assim mas eu gosto desse tipo de escrita Almeida atualizada é né olha só Almeida atualizada tem outras que escrevem de outra forma eu gosto dessa forma de escrita parece assim que de repente ali a gente estava a pessoa que estava escrevendo ela era tão empolgada com essa questão do poder de Deus que não tinha nem palavras mistura as palavras todas eu acho assim gostoso é como eu gosto de falar do poder de Deus é tão abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos né diferentes versões você ia falar eu lhe cortei eu acho importante a aquisição de diferentes versões e essa importância eu atribuo a minha história de vida sou da década sou com cristão da década de 80 é quando eu me entendo por gente embora tenha nascido em 74 não haviam essas bíblias no mercado em abundância na década de 80 a bíblia de estudo máxima que eu conheci foi a bíblia de estudo vida nova que infelizmente não é mais produzida na atualidade ela foi substituída em termos pela Shed e foi uma bíblia de suma importância porque ela deixava vários recursos então eu sempre curioso não tinha acesso a livro a biblioteca com facilidade era a minha infância período de infância para adolescência então foi muito importante quando lá para o finalzinho da década de 80 eu conheci a bíblia de estudo vida nova a bíblia de estudo Scofield para o início da década de 90 aparece no mercado brasileiro a bíblia as bíblias de estudo Thompson e a bíblia de estudo pentecostal então isso tudo apenas para corroborar com as observações feitas pelo professor e pastor Israel Belo de Azevedo até porque quando se tem uma tradição teológica se frequenta o seminário se tem acesso a teologia coisa que eu como menor de idade e ainda no ensino fundamental em 87 89 não teria esse acesso a bíblia de estudo ela é vital e eu me lembro claramente que no prefácio da apresentação da bíblia de estudo vida nova acho que um prefácio escrito pelo pastor Davi Gomes da igreja Batista Esperança ele explicava que aquela bíblia estava vindo para dar suplemento para dar recursos aos obreiros leigos e aos crentes que interessados na obra poderiam utilizar daqueles recursos para poder suprir suas carências e necessidades isso aí é muito bacana a gente poder pensar nessa amplitude e abrangência da oferta de bíblias o pessoal está querendo saber o que é isso que você está aí no seu colo o que é isso isso é uma bíblia não tem cara de bíblia isso é parte de uma bíblia parte parte de uma bíblia a sociedade bíblica ela surge com o objetivo de levar a bíblia a todas as pessoas e quando nós pensamos a todas as pessoas não se limita a quem lê como nós podemos ler que temos a nossa visão ou por exemplo um deficiente auditivo que não consegue ouvir nós temos que pensar em todas as pessoas realmente o indígena o indígena enfim tantas pessoas que tem necessidades que precisam ser atendidas para que tenham acesso à bíblia então por exemplo no Brasil nós temos quase um milhão de pessoas cegas segundo o último IBGE como essas pessoas podem ler a bíblia é certo que existe a bíblia em áudio muitos escutam mas a linguagem do cego é o braile e aqui está um livro da bíblia em braile um livro aqui está o livro de Levítico a bíblia em braile ela tem 38 volumes como este então ela chega a quase 2 metros de altura e ela tem uma técnica bem específica em frente e verso nas páginas para facilitar a leitura do cego que quer ter a sua bíblia essa bíblia ela tem um custo alto ela custa a capa dura 2.800 reais Celeste então é certo o conjunto o conjunto os 38 volumes e mais um guia de leitura para facilitar a leitura do cego é difícil quem tenha como arcar com essa com essa despesa de comprar uma bíblia com esse valor por isso a sociedade bíblica do Brasil nesse objetivo de levar a bíblia a todos doa gratuitamente a bíblia em braile para qualquer cego que quiser ter a sua bíblia hoje no Brasil basta se inscrever basta conhecer um pouquinho mais e ele vai receber um volume a cada 3 meses até completar toda a bíblia se você conhece alguém ou tem uma pessoa que é deficiente visual e precisa de uma bíblia todos nós precisamos só tem aí um caminho bacana viu sociedade bíblica doa essa bíblia isso é muito legal muito legal sensacional se você quiser deixar lá atrás para não ficar no seu colo mas você diz uma coisa para mim com tanta bíblia com tanta versão sendo oferecida o que lhe motivou a fazer eu vou dizer assim mais uma bíblia na verdade desde 2009 eu escrevo uma pequena reflexão diária de algumas frases dois minutos mais ou menos que acabaram depois de algum tempo publicadas num livro como este bom dia amigo esse aqui é o 2016 eu terminei agora o 2017 aqui tem essas meditações para uso diário com um diferencial em relação a outros excelentes que há que eu procuro falar de tal modo que aquele que não é evangélico possa entender esse é o meu objetivo sempre de vida falar a um público cada vez mais amplo quando eu estive então na SBB para falar da ideia de uma bíblia que eu estava escrevendo sobre um outro assunto outro campo uma bíblia de estudos que eu imaginava a direção da SBB sugeriu uma bíblia com esses bom dia porque se não coloca esses bom dia numa bíblia então eu comecei assim mas eu não consegui fazer assim eu apenas iria pegar algumas e distribuir ao longo da bíblia eu comecei a escrever e aí aconteceu algo que ao mesmo tempo me envergonha de dizer embora me dá muita alegria de dizer eu descobri que a bíblia é um livro de promessas óbvio né por isso que eu tenho vergonha de dizer banal né porque eu comecei a escrever e eu me propus escrever um uma meditação para cada capítulo mas eu não consegui eu escrevo eu escrevi três ou quatro meditações para cada capítulo não cheguei em provérbios eu fiquei horrorizado com a minha incompetência porque eu não consegui escrever só três escrevi quatro, cinco cada capítulo na verdade eu tinha que escrever uma meditação para cada versículo porque aquilo é uma riqueza sem fim então eu me baseei em duas ideias a ideia das promessas e do ensino da sabedoria de vida para fruir as promessas então essa é a ideia entendi então e aí eu não sabia o que você estava fazendo você citou Efésios 3.20 eu esperava uma coisa imaginava uma coisa na versão que eu gosto Deus me concedeu infinitamente mais do que eu imaginava ou do que eu pensava então saiu um trabalho realmente muito bonito eu acho que essa bebê pegou todo o conhecimento que ela tinha adquirido nas outras bíblias de estudo e colocou tudo aqui realmente ficou olha duas cores olha Celeste duas cores o texto no centro em preto sobre branco é o texto bíblico e em rosa ou laranja as minhas notas Celeste a alegria é a seguinte olha a pergunta que eu recebi de uma leitura como é que eu começo eu leio primeiro o que? o que está em laranja ou o que está em branco? boa pergunta boa pergunta eu disse primeiro você lê o que está em branco preto sobre branco porque é a bíblia essa é infalível depois você lê o meu comentário o meu comentário você pode discutir comigo com o texto bíblico não tem discussão verdade então isso me alegrou porque eu estou falando a quem não conhece a bíblia então é uma bíblia de estudos de aplicação da bíblia que as pessoas é a minha experiência que sido essa começam a ler e entendem porque eu estou falando das coisas de hoje sobre felicidade sobre dinheiro sobre sofrimento sobre o poder de Deus na vida das pessoas então é isso que eu vou comentando as coisas do nosso dia a dia a partir do texto bíblico perfeito e é muito bom a gente poder ter uma ajuda na reflexão na explicação gerando entendimento daquilo que está dito ali na bíblia porque as vezes a gente para mesmo e diz mas o que será o que isso significa a sua colocação pastor me leva a uma outra questão que eu acho que ela é talvez a principal pergunta colocada quando a gente começa a se deparar com tantas versões da bíblia que é e aí eu vou dirigir essa pergunta para o Assir porque é aí o representante da sociedade bíblica que é que responsabilidade pois é mas você tem essa responsabilidade como é que se garante a fidedignidade a fidelidade ao texto original com tantas versões da bíblia com tanta porque aí fala para a mulher fala para o homem fala para o executivo fala para a criança fala para diferentes povos é a bíblia de estudo é a linguagem de hoje é a linguagem de ontem é a... então como é que mexendo com tudo isso a gente ainda consegue garantir é a fidelidade ao texto original da bíblia mas tu vai me responder isso logo depois do nosso intervalo tá bom? certo vamos ao intervalo e voltamos já cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí gente o Assir já disse aqui que ele quer a ajuda dos universitários mas como garantir que a tradução é uma tradução confiável bom primeiro a gente tem que separar nessa pergunta dois aspectos nós temos que falar de tradução separado de um outro aspecto que é segmentação quando eu estou falando de bíblia da mulher bíblia da liderança a bíblia bom dia que é na linguagem de hoje que é na nova tradução da linguagem de hoje quando eu falo nova tradução da linguagem de hoje eu estou falando de tradução quando eu falo dos comentários pelo pastor Israel Belo eu estou falando de segmentação como é a bíblia da mulher porque o texto bíblico original traduzido por exemplo nas quatro traduções que a sociedade bíblica tem que é a tradução brasileira revista e corrigida de Almeida revista e atualizada de Almeida e nova tradução na linguagem de hoje o texto ele é fidedigno aliás toda organização que trabalha com tradução da bíblia como o pastor Israel falou lá no início toda organização séria tem uma boa tradução da bíblia tá e isso é feito com muita diligência com muito cuidado eu posso falar da sociedade bíblica do Brasil que há uma comissão para elaborar uma tradução da bíblia para revisar uma tradução então tudo isso é feito com muito cuidado quando nós pensamos esse propósito por exemplo vocês estão agora revisando a atualizada quanto tempo vai demorar essa revisão olha são alguns anos nós já estamos conversando sobre uma revisão que já está pronta que é a revista atualizada desde 2011 2012 e agora nós queremos no próximo semestre trazer uma parte dessa nova revisão diante da língua que é dinâmica que precisa ser revisada então nós queremos trazer já uma parte um novo testamento para que a igreja possa conhecer para fazer isso Celeste nós envolvemos várias igrejas no Brasil chamando os biblistas das igrejas para que acompanhem conosco porque um critério importante é que as traduções da sociedade bíblica do Brasil não tem tendência doutrinária ela não puxa para uma igreja ou para outra nós queremos atender todas as igrejas então quando eu penso nisso eu posso confirmar para você que as traduções da sociedade bíblica do Brasil como outras traduções que nós temos por outras parceiras nessa causa são boas traduções que se preocupam com o texto original com o hebraico com o grego que se preocupam em levar os critérios para fazer uma tradução a sério existem princípios de tradução e como nós sabemos disso existe a crítica textual que olha para o texto bíblico não com base somente no aspecto da fé mas com uma ciência como uma técnica que está preocupada em extrair daquele texto hebraico e grego o melhor dele para que seja o mais próximo do original da mensagem de Deus agora quando eu vou para a bíblia da mulher mas antes um pouquinho Celeste eu acho que essa pergunta ele colocou uma coisa muito importante que é o consumidor chegou na livraria e tem lá as versões ele não sabe o que é SBB o que é aquela organização o pessoal tem lá uma bíblia eu acho que um critério muito importante é ver quem preparou a bíblia e segunda se ela não é uma tradução de uma pessoa só a bíblia tradução de Israel não compre porque uma tradução tem que ser centenas de pessoas envolvidas ao longo de um tempo porque é uma coisa de muita responsabilidade é o livro sagrado eu não entendo o hebraico e grego suficientemente para fazer uma tradução nem uma versão nem uma paráfrase mas eu posso me juntar com a Cia com o Marcelo com você com outros que entendem e vamos buscar eu acho que é importante quem assinou aquela tradução se for uma pessoa só não compre a menos que seja um gênio e o Dini Peterson mas mesmo o Dini Peterson teve gente que fez revisão quando veio para o Brasil teve revisão então é um trabalho que precisa ser sempre coletivo bacana eu acho que esse é um critério importante para não se correr o risco de levar aquilo que eu penso meu achismo ou meu conceito teológico doutrinário seja ele qual for para o texto bíblico isso é muito importante ter isso bem claro você pode estar direcionando as pessoas mas digamos no caso do Brasil praticamente inexiste isto no nosso caso inexiste um caso ou outro mas é sempre um trabalho coletivo muita gente envolvida com tempo gasto com oração porque é um livro inspirado e a tradução também tem que ser nesse sentido responsável para manter essa ideia da inspiração divina exatamente enquanto a Bíblia da Mulher o que nós queremos a Bíblia da Mulher é o mesmo texto que tem nas outras traduções a Bíblia da Mulher nós temos na revista atualizada corrigida NTLH agora o que nós estamos destacando o que a Bíblia o que aquele texto fala para a mulher o que aquele texto fala por exemplo pensando na Bíblia Bom Dia do pastor Israel é uma ponte entre o mundo da Bíblia e o nosso dia a dia o cotidiano como ler a Bíblia e aplicar aquilo que eu estou lendo para a minha vida para a minha vida em família no meu trabalho no dia a dia então isso é muito importante e aí essa segmentação então Bíblia da Mulher Bíblia do Jovem Bíblia da Liderança Bíblia Bom Dia e tantas outras é importante para que o cristão possa aprofundar conhecer um pouquinho mais e comparar ressaltando a importância de que algumas Bíblias da sociedade bíblica e de outras editoras também elas têm uma neutralidade teológica algumas têm uma leve tendência teológica e outras são declaradamente teológicas para um viés uma forma de se acreditar e de se interpretar a Bíblia é importante ter essa distinção eu gostaria de se estivermos dentro do tempo fazer uma leve observação existe também a questão do que a pessoa busca eu acho fundamental o papel do pastor dos mestres e professores nessa questão em chegar para o público e dizer esta aqui é uma Bíblia séria este aqui é um trabalho sério esta aqui é uma versão séria e aí também por exemplo existe um público que vai buscar recursos devocionais Bíblia Bom Dia Bíblia da Mulher Bíblia do Homem tem agora também Bíblia do Executivo Bíblia Liderança tem um público que vai buscar recursos teológicos uma Bíblia se eu não me engano é da SBB também Bíblia de Estudo Plenitude eu a tenho na versão ao meio da revista corrigida ainda uma outra versão fundamental uma outra Bíblia assim que eu acho fundamental que eu elogiei o trabalho lá fora que são as versões interlineares Bíblia ao meio da revista atualizada NTLH e o texto original em hebraico em grego que a SBB também tem lançado lançou o livro de provérbios uma tradução literal embaixo exatamente então o que você está buscando eu no momento em que eu comecei a me interessar por engésis e o meu interesse por exérgios foi despertado pela Bíblia de Estudo Plenitude não sou representante da SBB nem estou fazendo propaganda estou contando a minha história perfeito esse propósito sabe Celeste algumas pessoas acham há uma ideia andando por aí que existe uma conspiração para nos esconder a palavra de Deus e as pessoas preferem crer em conspiração do que crer na história e no Google está cheio disso então só existe na verdade uma Bíblia ah mas e a Bíblia católica e a Bíblia protestante são alguns livros diferentes só nos livros comuns que é a maioria são todos iguais eu tenho uma experiência muito interessante uma vez eu preguei na igreja e eu usei Isaías citei Isaías li o texto bíblico de Isaías tal como estava nos manuscritos de Kumuram do tempo de Jesus Isaías no original ao tempo de Jesus claro que traduzi para o português aí li o texto conferiu na sua Bíblia conferiu conferi vocês viram alguma diferença bem as vezes vem Cristo Jesus vem Jesus Cristo estou dizendo que eu estou lendo aqui um texto que tem dois mil e cem anos é a mesma que você tem hoje em mão portanto a Bíblia é absolutamente fidedigna não há outra Bíblia escondida como muitas pessoas pensam evangelho de Judas é do quarto século eu gosto de dizer isso porque com e não é nada novo né pastor quem estuda seriamente esse assunto já sabe que esses evangelhos apócrifos existem há muito tempo mas depois hoje o código da 20 que é uma ficção as pessoas passaram a achar que aquilo era história então estamos escondendo alguma coisa gente não tem nada escondido essa é a palavra de Deus pode ser católica pode ser evangélica é a palavra de Deus traduções fidedigna bem feitas das línguas originais totalmente confiável leia e tenha sua vida transformada é isso aí é isso é super importante né porque a gente está aí diferente é diante de muitas ofertas né e a gente tem que ter a confiança de saber que a gente está pegando está escolhendo uma bíblia que é uma bíblia que vai nos garantir é ter a palavra de Deus porque é nisso que cremos que a bíblia é a palavra de Deus né e ela é a palavra de Deus que não pode ser modificada porque Deus não tem duas palavras é uma palavra só e ela está contida na bíblia as pessoas confundem um pouquinho aí porque a bíblia não pode ser modificada obviamente no original que já foi escrito mas nas traduções ela tem que ser modificadas porque hoje se nós pegássemos uma bíblia e a escrevesse no português do Antônio Vieira nenhum de nós aqui nem nós que somos letrados entenderíamos que ninguém mais fala o português de Vieira é verdade é verdade e essa atenção ela tem que ser contínua porque a gente está vendo hoje a dinâmica da leitura né muita gente resistiu quando a bíblia saiu um pouquinho do papel foi para o celular né foi a bíblia eletrônica o encantador nossa ah não porque aí não é bíblia bíblia só é bíblia se for nesse formato eu as vezes quando prego usando um dispositivo você não levou a bíblia para o público eu levei 20 porque eu tenho 20 versões aqui no meu celular gente qual que eu quero que eu leia pois é a gente precisa dar importância ao conteúdo ao conteúdo não necessariamente a forma e a gente está vendo a forma de ler a dinâmica da leitura tem mudado muito né para o pessoal da nova tecnologia e isso também precisa ser contemplado você quer ver um exemplo nesse sentido as traduções antigas falam por exemplo do amor como caridade veja como o conceito mudou hoje amor é uma coisa caridade é outra afinal nenhum namorado chega para a namorada e fala tem uma caridade tão grande por ti ele corre um sério risco né então a língua é dinâmica e é isso que nós precisamos ir atualizando para que todo mundo leia e compreenda a palavra de Deus já que você falou em dispositivos eletrônicos essa versão que eu escrevi as notas também está disponível em ebook eletronicamente ficou muito também bonita bacana bacana não podia esperar outra coisa viu pastor SBB é muito rápido é isso aí é isso aí olha eu já preciso ir para o nosso último intervalo eu vou para o intervalo e a gente volta eu ainda queria ter de vocês uma dica de como escolher como a gente pode como a gente deve fazer para escolher a nossa bíblia ou as nossas bíblias dá para dar uma dica para o nosso telespectador mas eu vou para o intervalo e a gente volta para essa dica final tá bom vamos lá isso aí né gente a gente falar em bíblia falar sobre a bíblia e falar com uma galera como a gente tem aqui hoje realmente o tempo voa eu queria fazer mais uma hora de programa hoje mas não dá a gente está chegando aqui ao final desse tema falando sobre a bíblia e suas diferentes versões queridos muitíssimo obrigada pela presença de vocês a possibilidade de a gente conversar sobre esse tema tão relevante tão relevante mesmo né e eu vou aqui partir para o fim do programa já pedindo que vocês façam os comentários finais e despedida e se possível dando aquela dicasinha rapidinha de como escolher a sua bíblia começa com você esse programa foi de fundamental importância porque me ajudou a fazer uma revisão no meu histórico de vida e na importância que a bíblia tem ao longo do mesmo bacana eu também gosto muito desse recurso de ter hoje a bíblia virtual porque escrevo no blog e quando você escreve em blog você vai lá na bíblia online ctrl c ctrl v e já está o texto bíblico no blog isso aí não tenho preconceito com isso agora eu tenho algumas preocupações pastorais e até ministeriais com relação ao que o pastor Israel Belo de Azevedo falou aqui com muita propriedade né de tentativas de versão e tradução de bíblia que são de uma única pessoa ou mesmo algumas pessoas que não são muito lá especializadas tentar fazer a bíblia do fulano de tal bíblia do cicrano mas qual a especialidade dele é diferente de um professor de longa data um pastor de uma das igrejas mais tradicionais históricas e conceituadas então a dica que eu dou reforça um pouco que o pastor e o nosso representante da sociedade bíblica do Brasil é ver a instituição que está por detrás da versão fazer a distinção entre versão e bíblia com recurso adicional versões de bíblia que eu recomendo nova versão internacional ao meio da revista atualizada da sociedade bíblica do Brasil aí ele já vai buscar para a tendência já deu a dica olha lá a instituição escolhe a sua bíblia com segurança muitíssimo obrigada pela sua presença conosco pastor sua despedida querido bom a minha questão eu devolvo a pergunta para que depende para quem e para que se você quer uma leitura devocional se você quer uma leitura mais teológica se é para um pastor que quer preparar sermão se é para um novo convertido depende isso deve ser analisado lógico junto a liderança e nós na sociedade bíblica podemos dar algumas dicas também passando por lá nós podemos ajudar nessa escolha e para finalizar eu queria sugerir Celeste um aplicativo já que falamos desse formato bíblia plus tem tanto para android quanto para ios e nós temos as quatro traduções da sociedade bíblica de forma gratuita para quem quiser baixar bíblia plus vale a pena conhecer bacana isso aí uma boa dica boa dica pastor Israel eu quero sugerir a você que leia a bíblia toda uma vez por ano ou a cada dois anos e a cada vez que você lê você troque a sua versão eu tenho alguns recursos também para ajudar eu tenho um aplicativo chamado minha jornada você pode baixar é também gratuito com vários estudos bíblicos e terei o prazer se você quiser de enviar por você via whatsapp o meu bom dia todas as manhãs então são recursos que eu coloco também para você mas a minha recomendação é esta não se contente com aquilo que você sabe da bíblia estude-a mais então põe no seu coração você já leu a bíblia toda? leia de novo não leu ainda? coloque esse desafio para você eu vou ler a bíblia toda de Gênesis Apocalipse fica essa sugestão aí para você e o bacana é que cada vez que a gente lê a bíblia tem novidade cada vez que a gente lê um versículo parece que ele tem uma mensagem nova ela de fato se renova a cada dia se renova a cada dia mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você que está em casa também conosco e a gente está terminando o programa você já sabe que aqui terminar sempre é com boa música e hoje quem canta pra gente é Raquel Palmucci que é do Ministério Reis e Sacerdotes é com você querida obrigada por estar aqui no Cabeça Pra Cima Digno é o Cordeiro de receber louvor e honra glória e poder pois foste morto e com teu sangue compraste pra Deus homens de todos os povos tribos línguas e nações para o nosso Deus os fizeste Reis e Sacerdotes reis e Sacerdotes e eles reinarão sobre a terra para o nosso Deus os fizeste reis e Sacerdotes e eles reinarão sobre a terra digno é o Cordeiro de receber louvor e honra glória e poder pois foste morto e com teu sangue compraste pra Deus